Somos do Rio de Janeiro, acabamos de saltar aqui no aeroporto de Rio Grande do Norte Eu, minha esposa, meu filho de um ano e dois meses Tá um calor monstro, infernal Solicitamos o Uber, fomos parar aqui numa blitz aqui Por causa do pessoal do táxi ali que caguetaram a gente Aí estamos aqui a mercê de nada Estão desacatando aqui um motorista aqui, a polícia usando da sua autoridade aqui, absurda Vão rebocar o carro dele agora sem, sem nenhuma, com nenhuma falta de educação total, entendeu? Já arrancaram a chave da mão dele, quebraram a chave, entendeu? Já botaram a arma na cara dele, mandaram ele descer do carro como se fosse um bandido O cara tá só exercendo o serviço dele, entendeu? Ficou de pedir uma viatura pra gente aqui, se locomover daqui Que a gente tá no meio do nada aqui com criança pequena aqui num sol absurdo Até agora não chegou, entendeu? E a gente não sabe o que fazer, entendeu? Os SACs aqui tão agindo numa máfia danada Tem uma lei que eles podem trazer até o aeroporto, mas não podem levar de volta Aí os SACs vêm na frente, ultrapassam a gente a maior velocidade E quase causando um acidente, chega aqui, avisa pra eles, eles veem a placa e mandam parar logo Não tá alegando nem cadeirinha de criança no carro Tão alegando que eles estão impossibilitados de rodar por causa de uma lei que fizeram uns dias pra cá Entendeu? A maioria dos SACsistas Uber não sabe dessa lei, entendeu? E a gente é obrigado a ficar vendo essa situação toda aqui, entendeu? Botando arma na cara de cidadão comum, trabalhador Entendeu? E... 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 Obrigado.